Olá pessoal, um bom domingo para todos aí do Vanilso do site Baixando Firmeza com mais uma videoaula aí exclusiva, exclusiva do site Baixando Firmeza. Por que exclusiva Vanilso? Hoje eu vou ensinar de como ativar seu Windows 7 sem programa, sem crack, sem nada em apenas 120 dias. Só que eu vou te falar uma coisa para você, você pode ativar ele de 120 e 120. Muita gente está dando um erro nesse programa que eu tenho, que é o WGA, né? Deixa eu ver aqui, BitLocker, Programas 2010, esse é o programinha, cadê? A F aparece aí. Esse aqui é o programinha Shell WGA 9.0, ele faz a modificação da DLL lá, tá? Apreciei a tela aqui, ele ativa o Windows 7. O meu está ativado até hoje, tá? O meu está ativado até hoje. Não, não, não coisou, entendeu? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui embaixo. O meu está ativado com ele até hoje, né? A gente faz a modificação aí com ele. Só que hoje eu vou ensinar para vocês de como fazer isso. Deixa eu ver se não tá carregando, parece. O meu já está ativado. De como, sem precisar de crack, porque muita gente está colocando crack, mas está colocando programa espião. Aí na hora que você vai fazer as atividades no seu computador, as pessoas é mandado lá para o cara, para o e-mail do cara, tá? Vou explicar para você. Como você vai ativar? Você vai clicar em iniciar. Você ativa ele em 120 dias. Se ele pedir de novo, você faz o mesmo processo e vai ativando em 120 dias. Não é uma extinção de saco. 120 dias são 4 meses, tá ok? Então, em 4 meses dá para você usar muito o computador do N7. Depois você vai lá e ativa, e você vai ter as atualizações perfeitamente. Para quem não está conseguindo ativar com crack, tá? Você pode ver aqui, ó, as atualizações minhas. Só tem pacote de idioma aqui, ó. Mas tudo, tudo, ó. Microsoft Security Essenciais. Aí, atualização, tá vendo? Eu posso atualizar normal. Instalar atualizações, ó. Tranquila. Tá fazendo aqui, tá? De boa. Eu uso o Windows 7 em maior velocidade e praticidade sossegado, tá? Tem vídeo-aulas, todas as minhas coisas, tudo bem organizada, tá? Os programas meus ficam todos guardados, desde as vídeo-aulas aí, ó, que eu estou postando agora, tá? Vídeo já publicado. É isso aí, fica tudo guardado. Se eu perder, eu tenho tudo guardado de novo. Backup do computador, para não perder nada aqui, tá? Tem um HD externo aqui, como eu já falei na outra vídeo-aula. Bloqueado, tá? Ninguém tem acesso, tem que ter senha. Se ele conseguir acessar, eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Você pode colocar no seu pendrive, no seu disco rígido, essa forma do BitLocker. BitLocker é um sistema que vem no Windows 7, tá? Você pode ver aqui, ó, né, que você vai... que é o que chama criptografia de unidade de disco, tá? Disco BitLocker. O que ele faz? Simplesmente você escolhe, né? Ó, como pode ver aqui, eu tô no... ele criptografou minha unidade de disco BitLocker, na unidade F, que é meu HD externo. Se eu quiser gerenciar o BitLocker, é só ativar o BitLocker do C2 ponto, e eu fico os dois bloqueados. Se alguém na rede localizar meu HD, vai ter que pegar uma senha. A senha não é fácil, essa senha é difícil, e eu vou ensinar para vocês como fazer isso, e as pessoas não vão conseguir ter acesso, nem pensar. Coloco as senhas com nomes de... entendeu? Senhas grandes, né? Senhas bem grandonas, por exemplo, com uma frase bem grande, por exemplo, aí é... Branca de neve, os sete anões, tal, e mais alguns números. Por exemplo, vamos escrever aqui. E mais... É, sete anões. Não sei escrever direito, mas é isso aí. Opa! Sete anões. Eu acho que é isso, não sei. Ah, não, não sei escrever anão. Deve ser anão, assim. Vamos pôr assim, melhor. Não é de sete, sete anão. Ah, deixa pra lá. É isso aí. Então, a senha tem que ser bem grande. Eu vou estar ensinando muita coisa para vocês aí, tá? Gerenciamento de disco, tem tudo aqui, tá? Eu ensinei na videoaula anterior de como montar um Godimode, que tem acesso a todas as configurações e recursos escondidos do Windows 7. E tem muita videoaula aí que eu vou fazer para vocês, vou mostrar aqui. Vou fazer de como mudar o tema para o Windows 2000 do Windows 7, como gravar os passos para a reprodução de problemas do Windows 7. Por exemplo, se você tiver um problema no Windows 7, você pode gravar esse problema para a pessoa, tá? No... como se chama? Né? Num programa que chama... Gravar, tá? Para você produzir problema. Deixa eu ver se é isso. É esse problema mesmo. Se chama gravador de passos para reprodução de problemas. Você faz a gravação e mostra o problema para uma pessoa, mandando uma pasta compactada de qual é o problema, tá? Essa tecnologia lançada do Windows 7. Vamos ao que interessa, vamos esquecer tudo do Godimode, vamos esquecer atualizações, vamos esquecer tudo. Vamos ao que interessa, ativar o Windows 7 em apenas 120 dias, tá? Sem usar cereais e nem cracks. Tutorial que eu peguei aqui na internet e vou estar mostrando para vocês aí, né? Você que quer ajudar o site Baixando Firmeza, entra aí no site Baixando Firmeza, faça sua doação, vou colocar o número do cartão aqui em doações, está na letra D aqui, está em doações. E é isso aí, ajude o site a ficar no ar. Sempre coisa nova para vocês, vai ter bastante videoaulas do Windows 7. E você que tem algum problema com o Windows 7, manda aí para a Vanilson, aqui em pedidos, tá? Faça seu pedido, manda seu nome, seu e-mail, seu assunto e a mensagem que você quer enviar. Manda para a VanTarley Hotmail, vai cair no meu Hotmail. E aí, é só você pular para a alegria, aí que você vai ter seu programa. E vou pedir para vocês aí, seguir o blog, entra aqui embaixo do site, clique em seguir o blog, tá? Para estar ajudando aí, para ter mais pessoas vendas, e mais pessoas ajudando o site aí. E você clica em seguir o blog, tá? E vai aparecer aqui, você coloca sua conta, tá? Utiliza o Google do Friends, com a comunidade do nosso site, tá? Para manter a comunidade do site aí, tá? Ou conta do Google, do Twitter, do Twitter, beleza? Vamos ao que interessa, vamos esquecer de tudo aqui e vamos ativar o Windows 7 em apenas um clique. É muito fácil, muito simples, que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse comando aqui que você vai usar, se você quiser copiar, se chama psr.exe, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, psr.exe é o comando da reprodução de problemas do Windows 7. Deixou localizar, muita calma nessas horas, como ativar o Windows 7 por 120 dias, ou 4 meses, né? Há 4 meses. Vamos ser rápido aqui, né? Meses, beleza. Mês. Vamos pôr só mês mesmo, vai. Isso. Então, é isso aí. Eu vou pegar aqui o código, tá? Ok? De como fazer isso. Você vai digitar esse pequeno comando aqui. Irá para você aparecer uma tela assim, ó, para você, tá? Vai aparecer a tela que vai aparecer aqui. Você clica em iniciar, executar, tá? Esse código vai estar debaixo da videoaula também. E você executa o comando. Primeiro você clica em cmd, melhor. Escreve cmd. E abre o prompt de comando, tá? Vou fazer devagar aqui, senão tem muita gente. Iniciar, executar, e cmd. cmd. E aqui dentro você cola aquele código lá. E dá um Enter. Esse código foi executado, e aparecerá para você essa coisinha. O comando foi concluído com êxito. Reinicie o sistema para que a alteração tenha efeito. Ok. Depois é só você reiniciar o computador, e você terá seu Windows 7 ativado aí por 120 dias, tá? Eu vou reiniciar meu computador aqui, tá? Depois. E você verá que você usará. Só você fazer isso de 120 dias, tá ok? E você vai ter o Windows 7 ativado aí, tá? Vai estar ativado seu Windows 7. Você pode usar aí sossegadamente, tá? Sossegado. Ativação do Windows. Isso aqui vai estar na estatuto não disponível, mas vai estar ativado. Não vai aparecer nenhuma mensagem, tá? É como se ele estivesse aguardando, que congela a hora, tá? Esse comando. E você vai estar podendo usufruir do Windows 7 aí bastante tempo, tá ok? Então, feito isso aí, tá tranquilamente tranquilo. Usa por 120 dias, depois pega o comando, executa de novo. Mesmo processo, tá? Cola aqui dentro, e dá um Enter. E reiniciar o computador, e pronto. 120 dias. Feito isso, esse sistema de inspiração voltará a ser a 30 dias. 120 dias ali, tá errado. 120 dias, se eu vou usar. Até a próxima vídeo. Um grande abraço.